E aí, Diego? O que você tá fazendo aí? Fala um pouco pra mim o que você tá fazendo. O que eu tô fazendo? Eu tô aqui olhando pra tua cara. Tava aqui de boa e você nem perturbar eu, é? Não tem? A casa tem quatro cômodos. Deixa esse cômodo pra mim. Mas eu quero ficar aqui, Oxi. Vou ficar aqui te perturbando. Cadê o Simba? Vai, chama o Simba, Diego. Deixa eu fazer um carinho em você. Que carinho o quê? Hoje só a mamãe. Isso, mamãe faz. Isso, é assim que eu gosto. Carinho. Ô, louco, Diego, porque eu não posso fazer carinho só a mamãe? Fala. Depois eu vou te dar mais ração. Não tô te ouvindo na... Isso aí, mamãe. Isso aí, na barriga. Na barriga, isso. Isso aí, Simba. Vem aqui na cama. Sobe aqui. Vai. Vai fazer um carinho no Diego também. Vai que ele tá carente. Eu? Eu tô subindo aí. Pera aí. Deixa eu ver... Aonde o Jake tá mais sujo. Achei. Espera aí, já dá uma limpada aqui. Tá fedido, hein? Nossa. Que isso, Simba? Não vê na boca do Jake? Hein? Nossa. Tava feia a coisa, hein? Tava feia. Meu Deus. Carinho, isso. Não encosta mais aí. Nossa. Diego, parece que eu tô na banha há um mês. Creto. Ah, Simba. Não exagera. Você foi lamber lá porque você quis. Ali. Não mexe. Foi mexer onde não deve achar o que não queria. O que você portraitou? Não mexe. Não mexe. Ai, você tchau. Obrigado.